Olá galerinha! Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho pra dar pra vocês E um recadinho super legal Galerinha, nesse mês de dezembro eu vou entrar de férias e vocês também Então eu vou fazer tipo um vedo no mês de dezembro Todo dia, seis e meia da noite, vocês vão me encontrar aqui no canal Eu vou adorar passar minhas férias junto com vocês, vai ser super divertido Então galerinha, já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja... Galerinha, pra você não perder nenhuma novidade, ativa o sininho das notificações Botem aqui nos comentários quais vídeos que vocês querem que eu grave nesse mês de dezembro Os vídeos que forem mais pedidos eu vou gravar, então vamos lá Ah galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo super, super, super pedido no canal que é o Casa, Beija ou Mato Então vamos começar galerinha, eu não sei porque quem escreveu foi a minha mãe Ah galerinha, lembrando, antes que você botem Duda, você é muito novo pra casar, beijar e matar Eu sei galerinha, eu só tenho sete anos Mas isso é uma tag super legal, achei bem engraçada E vocês também estão me pedindo muito Então quem eu for beijar, quem eu vou casar, quem eu vou matar É tudo brincadeira, tá galerinha? Eu adoro tudo isso aqui que tá, de cúmplices, principalmente eu amo cúmplices, não perco nenhum capítulo Então vamos lá pra brincadeira, galera, não se esqueçam, só uma brincadeira Nada de beijar e matar Comigo não Então vamos começar Eu tô com medo, mãe O que é que tu botou aqui? Tem que ler o nome alto e depois você diz Não, mãe, não! Vambora, duva Hambúrguer do McDonald's Gente, eu inventei um novo nome Em vez de eu ficar chamando McDonald's, agora eu tô chamando de MC Donald's Eu falei, pai, olha lá o MC Donald's Hã? McDonald's? Olha, hambúrguer do McDonald's, sorvete do McDonald's, ô Fabinho, meu primo Ai, meu Deus Não sei Não sei Tá Eu caso um sorvete, eu beijo com o Fabinho e eu mato o hambúrguer Bom, pelo menos não matei o Fabinho, tá? Ô Fabinho, ó Ó, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar esse aqui de fundo Galinha, e aproveitando que o nome do Fabinho já tá aqui Passa lá no canal dele, vai tá aqui em cima nos cards O nome é Fabinho Ferrão Ai, meu Deus Eu não sabia porque eu amo hambúrguer Eu amo o Fabinho e eu amo o sorvete Teve que eu escolher Eu não gosto muito do hambúrguer, não Eu gosto mais do sorvete Vamos ver o outro O Otávio de cúmplices ou o Pedro ou o Giuseppe Quem é? Giuseppe Ah, Giuseppe! Ai, meu Deus! Oh, mãe! Tá, vai! Um, dois, três Eu caso com o Otávio Eu beijo o Pedro E eu... Mato o Giuseppe Ai, gente, eu adoro os três São muito engraçadas Mas eu tive que fazer alguma coisa Mas eu preferi o São Pedro e o Otávio, menino Não! Não, mãe! O Nico tem o Joaquim Olha o João Guilherme Ai, meu Deus Olha Não sei Eu caso com o Joaquim Eu vejo até eu mato o Nico O Nico é muito... Não, gente, sério O Nico, ele é engançado Após, ele é emburradinho Tipo, ele não sorri muito Não Eu não lembro o que que a Dobbs fica chamando ele Eu esqueci Depois, quando eu lembro, eu falo Benjamin, Cyril ou Omar? Ai, gente A mãe só botou o nome de menino aqui Só Porque Porque você é uma menina Porque você é uma menina Eu sou uma menina Tá Ai, Deus Eu caso com o Omar Porque ele tá ficando legal Agora ele tá ajudando todo mundo Eu vejo Benjamin e o Omar serviu Eu não gosto de carrossel Vou falar a verdade Eu não gosto de carrossel, sério Mas carrossel chato Antes eu amava carrossel Agora eu não gosto Agora que estreou Cúmplices Agora que estreou não, Duda Já tá acabando Ah, é, gente Já tá acabando Cúmplices E lançou uma nova Estreando Estreando carinha de anjo Gente, tá super legal Já tá no Sétimo capítulo Paulo Que carroça Eu não gosto Eu não gosto Penúltimo Eu caso com o Pico Quem é Pico? Pipico Gente, eu fico chamando o Pietro de Pipico Ou Tipico Ou Pipico Ou Pi Não sei porquê Mas eu fico chamando ele de Pipico Tipico Uma menina minha Eu caso com o Pietro Não sei Eu venho Diatinho e mato o Bion Gente Eu não gosto muito do Bion Sério Eu já escutei várias músicas dele Só que eu não gosto muito Posso mudar? Calma aí Deixa eu voltar Tá, vai Eu caso com o Pietro Eu beijo o Bion E mato o Josh Fiz errado Eu nunca gostei das músicas do Josh Bion Acabou Mário Kokimoto Ou Davi O que eu falei? Se eu pudesse Eu matava tudo Porque eu odeio o Carrossel Não gosto Se vocês gostam de Carrossel Bota aqui nos comentários Se vocês gostam de Cúmplices Também bota aqui nos comentários Eu caso com o Davi Eu beijo o Kokimoto E eu mato o Mago Não sei porquê Então galerinha foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Também não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Super vídeo para todos vocês Me assistem Tchau Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau Tchau